Essa aula começa filosoficamente, para vocês entenderem por que ela existe. Processamento de consultas é uma das coisas mais importantes em banco de dados. É um dos maiores desafios modernos e vocês vão entender por que. Então a gente vai começar com uma pergunta nerd, filosofia nerd. Quem leu o Guia do Mochileiro das Galáxias? Não leram? Alguns poucos. Pois é, a vida é assim, nem todo mundo é feliz. Então, no Guia do Mochileiro das Galáxias, um excelente livro que eu recomendo. Tem um grande computador que foi construído, chamado Pensador Profundo. É um mega computador do tamanho de um planeta, eu acho. Não era assim? Era um negócio bem grande. E ele foi construído para responder a seguinte questão. Qual a resposta para a vida, o universo e tudo mais? Principalmente a parte do tudo mais é que é interessante. Bom, então ele foi construído para fazer isso. Para responder essa questão. E tudo bem. Vamos lá. Quanto você vai precisar para isso? Quanto tempo vocês acham que ele levou para fazer, para responder essa questão? Sete e meio milhões de anos. Então, ele disse, não, tudo bem, dá para responder, né? Contanto que vocês me deem sete e meio milhões de anos. Tá, aí o Manoel falou, poxa, acho que vale a pena esperar sete e meio milhões de anos para uma pergunta tão importante, né? Então, quem leu o livro, eles vão passando de geração em geração, né? De um para o outro, para os filhos, para o seu que era lá. Sete e meio milhões de anos depois, tem lá uma grande celebração e tal, né? E eles vão lá para o computador. Finalmente. Você conseguiu terminar de processar o negócio? Não, consegui, consegui terminar. Sim. Você já tem a resposta? Tenho, tenho a resposta, tenho a resposta. Mas eu acho que vocês não vão gostar dela. É bem interessante essa parte. Porque o computador fica meio preocupado, assim, tipo, com a própria sobrevivência dele. Eu acho que ele não vai agradar muito, né? Não sei qual é a resposta. Vocês sabem qual é a resposta. Bom, quem leu o livro sabe, né? É a resposta fundamental para tudo. É uma coisa que vocês deviam saber, assim, porque já resolve, né? Então, ele disse, a resposta é 42. Então, assim, tá, mas espera aí. 42 é a resposta para o que, exatamente? É, tipo... Ele disse, bom, para você saber para o que é a resposta, Aí você vai precisar construir um computador maior do que eu e vai levar mais tempo. Mas essa questão é muito interessante, né? Por quê? Porque essa questão, ela remete ao problema moderno que a gente tem quando a gente faz... A gente está trabalhando com dados. Então, a gente está vendo que o mundo todo está migrando para dados. Dados em computadores. A ciência está migrando para dados em computadores. Mas não só a ciência, né? Os serviços, de uma forma geral, né? Serviços de vendas, redes sociais, tudo está virando um conjunto de dados. Certo? Eu já tinha abordado um pouco essa questão, o Data Deluge, na nossa primeira aula. A gente está tendo uma enxurrada de dados. Por exemplo, o genoma humano, né? Ó, o pessoal ficou super feliz, a gente conseguiu sequenciar o genoma humano. Tá, conseguimos, mas... O que a gente vai fazer agora com 3.3 bilhões de pares? De pares de tinina, acetosina, adonina, né? Adenina. O que a gente vai fazer com isso? Então, o Facebook, por exemplo, né? Então, a gente entra em uma outra esfera que não é tanto a esfera da ciência, mas a esfera do serviço, da rede social, né? Ele está querendo fazer recomendações para você, quer te mostrar... Mas o negócio tem bilhões de usuários ativos. E aí, como essa questão, e essa é a questão que se põe principalmente para quem trabalha com dados, que é o que a gente está vendo nessa disciplina, que é o seguinte. Cara, eu praticamente sei como fazer o negócio, mas ia levar 7,5 milhões de anos para processar e te dar a resposta. E não é brincadeira, tem algumas questões que são assim em computação. Quem estudou complexidade de algoritmos vê bastante essa questão. Tem aqueles problemas, e muitos deles são assim, que eles vão crescendo exponencialmente, né? Então, quando você chega num volume tão grande de dados, o tempo de processamento seria inviável, certo? E a gente está... E quando o pessoal fala de data scientists, é justamente essa questão. A gente está todos os dias frente a esse mesmo problema. Se você sentar... Eu faço esse exercício de vez em quando. Cada vez que eu conheço um cientista novo, e olha que eu tenho conhecido muita gente aqui na Unicamp recentemente, eu começo a conversar com o cara. O que você faz? Aí o cara começa a me explicar. Aí eu faço a mesma afirmação. Pô, você tem um monte de dados, né, cara? E está difícil de processar esse negócio, né, o cara? Então, na verdade, hoje em dia, se você pegar... A grande maioria dos projetos científicos, né? Os projetos de pesquisa têm computação pesada no meio. A grande maioria. Então, é muito difícil hoje, dizer assim, ah, eu quero fazer um projeto de pesquisa, e não, não vou usar computador, não. Vai ser só um pessoal que vai sair com umas pranchetas no campo, escrever umas coisas no papel e boa. Não, não tem mais isso, né? Hoje em dia, a ciência tem grandes volumes de dados. E a gente está sendo requisitado cada vez mais, só que está difícil, porque o volume de dados está crescendo muito. Então, as empresas também estão falando isso. Ah, eu quero recomendar um produto para o meu cliente. Só que, para recomendar esse produto, eu tenho aqui um registro de compras. Ah, você tem um registro de compras? Eu tenho, né, mais ou menos aqui uns 50 milhões de registros, ou sei lá, um bilhão de registros, e eu produzo mais não sei quantos milhões aí por hora, né? Ah, mas é quantos dados você tem? Ah, eu tenho alguns petabytes aqui, nada muito sério assim. Será que dá para você processar isso para mim? E aí você começa realmente a pensar, como eu vou fazer isso? É essa a questão da aula de hoje. Como eu vou fazer isso? Como é que eu vou responder um negócio em que o cara tem lá um petabyte para processar? É claro que eu não vou responder a questão inteira, porque hoje eu vou mostrar a versão baseada no banco de dados relacional que a gente tem conduzido até agora. Mas mais para frente, a gente vai tratar essa questão saindo desse modelo e pensando nos modelos alternativos para lidar com essa questão. Então, um dos problemas que a gente tem enfrentado é justamente a lei de Moore. Ah, o poder de processamento ele dobra a cada dois anos, mas isso já não é mais suficiente para a gente. Não é mais. Os dados estão crescendo muito mais do que isso e agora a gente tem que achar outras soluções para o problema. Então, tá bom. Então a gente vai cair no nosso problema. E aí eu digo assim, mas isso é um problema de consulta? Entenda a consulta, e eu acho que talvez eu tenha até que mudar o título dessa aula como qualquer tipo de requisição que você faz para o seu computador e você quer uma resposta. Tipo, qual é a resposta para a vida, o universo e tudo mais. Por exemplo, seria uma query que você poderia lançar lá. Se você conseguir escrever em SQL, eu podia botar uma questão de forma assim, como fazer isso em SQL. aí isso é uma solicitação que você faz para a sua mãe, para o seu banco. Você solicitou alguma coisa e aquele banco agora vai tentar te responder isso. Bom, uma das grandes evoluções, uma das fantásticas evoluções em bancos de dados foi a capacidade de você transformar isso numa linguagem em que você separa o cara que faz a pergunta do cara que responde a pergunta. Tá certo? Mas como assim? Antigamente, o cara fazia um programa de computador que ficava acessando os arquivos, os dados, e ele se virava com tudo. Eu mostrei isso lá no começo. Só que isso atrapalha, a gente vai ver, é difícil você otimizar, porque o cara que fez o programa, ele vai tentar otimizar o que ele está fazendo. Então, no momento que a gente veio criando toda essa história, a gente saiu dos dados, como eles são armazenados, não sei o que, aí eu mostrei para vocês, aí tem aquele negócio chamado linguagem de query. Você lança a query no computador processa e te responde. Na hora que você conseguiu fazer essa divisão e você criou o SGBD, você criou a possibilidade de alguém pegar aquilo que você pediu e fazer a seguinte questão. Qual é a melhor maneira de eu responder isso? Qual é a melhor estratégia de eu responder isso? Aí surgiu o processamento de consulta, que é uma área que tem crescido bastante, tem muita gente que trabalha nisso aí. E os blocos principais que a gente pensa, mas isso também mudou muito com novos modelos de blocos de dados, depois eu vou discutir, mas basicamente é o quê? Você primeiro escreve uma consulta na linguagem de alto nível. SQL, por exemplo. Então você vai lá e escreve uma consulta. Aí, então agora, aqui vocês vão ter que entender que essa aula, ela é o meio do caminho entre a aula passada, em que eu mostrei o basic, disco, como é que armazena, como é que grava, blá blá blá, indexação, e as aulas anteriores, que é SQL. Então, nas aulas anteriores a gente estava naquele nível bem alto, SQL, blá blá blá. Na aula passada a gente estava no nível bem baixo, a gente foi para o ground, até a gravação magnética do negócio. agora a gente está no meio do caminho, tá? É o cara que recebe a consulta SQL e que tem que converter isso para o cara de baixo, tá certo? A gente está nesse meio do caminho. Então esse cara, ele recebeu ali em cima a consulta, né? Então esses são os passos típicos e ele recebeu lá em cima a consulta. Tudo bem. O que ele vai fazer? Bom, quantos daqui estudaram compiladores? Alguns? Metade, talvez? Bom, essa primeira etapa você estuda numa área chamada compiladores, tá? Que é uma área onde você pega uma sentença que está escrita e agora você tem que conversar essa sentença em algum formato que a máquina possa processar. Então tem o que a gente chama de análise léxica onde você pega os tokens lá do que foi escrito e analisa. Aí depois você faz a análise sintática onde você vê a combinação dos tokens e o que eles estão representando. Aí você vai lendo o que você faz. E aí você cria uma representação interna chamada árvore de consulta ou grafo de consulta. Isso pra banco de dados. Toda compilação ou toda interpretação de alguma coisa gera uma representação interna. Porque é esse o papel do negócio. É pegar uma coisa escrita textualmente e criar uma representação interna. Nesse caso a gente vai fazer ou a árvore ou o grafo. A gente está mais interessado na árvore que é o que a gente vai trabalhar hoje. Depois tem um cara chamado otimizador. O que esse cara faz? Bom, uma vez que eu já entendi o que o meu usuário quer eu já interpretei eu tenho essa representação interna será que eu consigo agora fazer isso ficar mais rápido? Melhor? E aí a gente também vai estudar hoje as várias estratégias para o negócio ficar mais rápido. Tá certo? Mais eficiente. aí vai ter o cara que vai gerar o código final. Certo? Que é aquele código que vai ser efetivamente executado pela engine. Ok? Que pode ser interpretado ou compilado. Né? Que vocês já sabem. Você pode ter aquele código tipo bytecode uma coisa intermediária que você manda lá para a engine e ela executa ou você pode ter um negócio mesmo executável lá que é aí vai ter um processador que vai executar isso e vai produzir o resultado. Esses daí basicamente são os passos. Então a ênfase de hoje quer dizer todas as etapas a gente poderia entrar em detalhes em cada uma delas mas a gente não vai tratar elas por várias questões. A primeira é que essa parte de tradução é uma parte que é bastante estudada em compiladores. A gente teria que ter sei lá um curso inteiro para discutir como você traduz uma query SQL. então a gente não vai entrar nesse detalhe e a gente vai falar dessa parte específica da otimização. Então a gente vai essa parte da otimização a gente vai ver essa representação interna como ela é feita como é que eu otimizo e a gente vai falar sobre a execução dela. Bom uma das coisas que nos ajuda bastante e eu já tinha mostrado isso para vocês é que quando a gente escreve SQL eu falo o que eu quero e não como eu quero. Certo? Então se você comparar com a linguagem de programação genérica e a gente vai fazer vários paralelos hoje aqui na linguagem de programação genérica geralmente você vai escrever o detalhe do que você quer fazer faz isso depois faz isso você vai aqui no SQL você não escreve o detalhe eu quero isso pá entrega para o processador e ele se vira para responder o que você pediu então isso nos dá espaço que é o que a gente vai estudar hoje para tornar a resposta para otimizar a resposta fazer a resposta ficar mais eficiente a gente vai ver que a gente não está buscando a melhor solução por que não? porque essa melhor solução ela pode ser cara demais então a gente tem um equilíbrio que a gente tem que fazer e esse equilíbrio funciona assim eu tenho um tempo limitado para a partir da consulta produzir uma solução uma execução daquilo não adianta eu dizer assim eu consigo produzir a melhor consulta mas leva uma hora para achar essa solução uma hora não adianta então o que eu vou fazer eu vou tentar achar uma coisa razoavelmente eficiente porque a gente sabe que aquilo ali vai dar uma coisa mais ou menos boa e eu consigo fazer um tempo rápido que é o que eu quero e a gente vai usar uma técnica muito comum quando se trata dessa área de otimização que é usar heurísticas quem sabe me dizer o que é uma heurística seria uma regra ou um mecanismo uma espécie de regra ou de lógica para você chegar no resultado seriam regras mas tem regras que não são heurísticas tem regras que é uma coisa que você pode chegar lá e você formalmente provar que é a melhor solução geralmente quando eu estou falando de heurística o que eu estou falando uma aproximação quando eu falo de heurística na verdade eu estou falando o seguinte são coisas que eu observo na prática que devem produzir resultados melhores às vezes por questões que eu consigo até mostrar que possivelmente vão dar resultados melhores ou porque eu rodei várias vezes eu usei aquela técnica várias vezes e dá melhores resultados mas eu não provo formalmente que o resultado é melhor e nem eu tenho certeza que vai ter um resultado melhor às vezes não dá melhor então isso é uma heurística certo? a gente usa nós seres humanos usamos heurística bastante no dia a dia para poder fazer as coisas então para poder fazer agora a nossa conversação de consulta a gente vai partir de uma consulta SQL então o cara foi lá e pá escreveu uma consulta SQL beleza e essa consulta ela vai ter que ser transformada em alguma representação intermediária e a gente vai usar álgebra para isso lembra da álgebra ela está de volta só que a gente vai usar uma álgebra relacional e estendida é toda aquela álgebra que eu mostrei para vocês na aula de álgebra só que a gente vai acrescentar algumas coisas que eu não mostrei que são o cal o sum e o max eu poderia gastar um tempo explicando para vocês a álgebra relacional e estendida mas eu não vou fazer isso tá certo? porque seria detalhe demais você só imagina o seguinte tem aquela álgebra que a gente estudou e dá para a gente acrescentar essas coisas na álgebra e eu vou usar essa álgebra estendida aqui tá? então agora imagina lá o cara foi lá escreveu uma uma mega consulta em SQM tá certo? ou foi lá e escreveu beleza qual é a primeira coisa que o SGBD vai fazer? bom a primeira coisa é cortar dividir essa consulta maior em blocos menores ou seja se você tiver alinhamentos certo? um SELECT dentro de outro SELECT por exemplo ele vai recortar isso e vai decompor em pedaços ok? e vai tratar esses pedaços como eles fossem independentes então a coisa é mais ou menos assim ó suponha que eu tenha esse SELECT que está alinhado tá vendo? é um SELECT dentro de outro SELECT tudo bem? o que ele vai fazer? ele vai pegar o SELECT de dentro e vai transformar num SELECT por si só né? e vai colocar o link ali naquele ponto e vai criar o SELECT fora como um outro SELECT vocês vão ver que isso é muito importante para o tipo de trabalho que a gente vai fazer aqui em termos de otimização para tornar isso mais eficiente etc etc bom mas antes de chegar neste nível mais alto que é o nível do SELECT a gente vai fazer como na aula passada bottom up a gente vai de baixo para cima por que de baixo para cima? porque para vocês entenderem como eu vou otimizar o SELECT lá em cima vocês tem que entender primeiro como esse SELECT vai ser decomposto em operações bem básicas lá embaixo e como é que eu vou otimizar cada uma delas para depois você entender por que o cara lá em cima vai ter que tomar a decisão X Y ou Z certo? então vai ser assim imagina que eu tenho uma consulta lá em cima eu vou descendo descendo até que eu chego no nível mais básico que são as operações fundamentais de consulta que eu tenho que fazer por exemplo ter acesso lá aos dados ordenar eles fazer uma seleção dos que eu quero essas são as operações mais simples tá certo? e a gente vai começar por elas então eu vou imaginar que eu tenho um conjunto de operações bem simples lá embaixo e que a gente vai estudar cada uma delas e como otimizar cada uma delas e depois a gente vai subir até o Select e ver como o Select vai tomar decisões como o SBD vai tomar decisões para o Select ficar da melhor forma possível essa parte vai ser para segmentação de tabela de bloco é porque o que você escreve no Select que a gente foi estudando ele no fundo por trás representa representa operações por exemplo você foi lá e disse que você escreveu uma condição isso significa que você vai filtrar alguns campos certo? então numa última instância lá embaixo se você fosse escrever um programa em C por exemplo você ia escrever um programa que ia até pegar cada registro e filtrar só os que você quer concorda? então esse cara é a operação mais básica que eu estou chamando tem lá uma rotina que filtra o campo tal que você quer tem uma outra rotina que ordena os dados porque você pode dar um Order By não sei o que vai lá ordenando tem uma rotina que por exemplo recorta a coluna que você pediu pra fazer uma projeção então cada coisa que você pede agrupamento ah eu quero agrupar cada coisa que você pediu lá em cima vai virar uma espécie de uma função lá embaixo um módulo lá embaixo que vai ter que fazer aquela tarefa específica certo? então no fundo a gente vai começar a bottom up no sentido que a gente vai começar vendo as tarefas de baixo quem são essas tarefas e como é que eu otimizo essas tarefas aí depois a gente vai subindo pra chegar até o Select e ver como é que eu otimizo o Select é porque na verdade se eu fosse seguir como o Banco de Dados faz ele faz de cima pra baixo ele vai com essa do Select ele vai otimizando as partes até lá embaixo só que pra entender esse processo de cima pra baixo é melhor você olhar ele de baixo pra cima certo? então a gente vai pegar algoritmos específicos pra operações específicas por exemplo uma das operações que a gente faz é a ordenação a ordenação é muito recorrente é muito comum certo? por que eu faria a ordenação? quem é que pode me dizer em que casos eu faria a ordenação? quando eu tenho índice? quando eu não tenho índice quem foi que falou? isso como é que é o nome mesmo? João Luiz João Luiz e se eu não tiver um índice e o cara pedir pra eu ordenar por aquele cara eu tenho que fazer uma ordenação externa o que mais? tem outro escápio é porque a ordenação parece que é uma coisa secundária mas é uma das coisas mais importantes o banco de dados está o tempo todo ordenando as coisas em que outras situações eu posso querer ordenar? partições hã? partições partições? como assim partições? partições de tabelas você cria uma tabela com as partições e os dados vão ser inseridos em cada partição é aí aí você está fazendo a ordenação ou a distinção na hora que você está colocando os dados e aqui não aqui eu estou pensando que eu tenho os dados lá já estão lá em algum lugar e eu quero ordenar eles certo? então é um caso diferente tem outro caso é isso se eu pedir um order by é o caso que eu não tenho eu não tenho o índice porque se eu tiver o índice eu vou pelo índice eu não tenho o índice eu faço uma ordenação mas tem um caso tem outros casos por exemplo tem o caso em que hã? quando você precisa fazer cálculo de percentil cálculo de percentil ele faz a ordenação automática antes de fazer a distinção você já está no nível lá em cima eu quero chegar aqui no SQL mais ou menos no SQL eu posso ter por exemplo agrupamento agregação group by então as vezes eu preciso agrupar os dados de alguma maneira mas para agrupar é mais fácil que o bão de dados antes é o DN e depois fica mais fácil agrupar está certo? tem um outro caso que eu vou mostrar para vocês a gente vai ver lá mais para frente que é se eu quiser tirar a repetição as vezes quando eu não quero repetição é mais fácil ordenar para evitar repetição então tem umas coisas que as vezes você não percebe mas que é uma utilidade que tem que fazer para ficar mais rápido ordenação então é muito importante só que ordenação você lembra como vocês estudaram ordenação? estudaram? lembra disso? geralmente os algoritmos que você estudava estrutura de dados como é que fazia a ordenação? trazia tudo na memória estava tudo na memória e você ficava brincando os algoritmos vamos fazer aqui uma retomada de quais são os algoritmos de ordenação que vocês conhecem vamos lá bubble sort todo mundo conhece o cara não conhece bubble sort e não fez computação não? não conheço meu Deus eu não conheço bubble sort então vá para casa pegue seu livro que é o de bolha você faz aquela brincadeira e fica trocando você pode fazer de baixo para cima e de cima para baixo também eu sempre fiz de cima para baixo mas aí eu fiquei pensando por que ele chama bolha? é porque bolha é o mais leve devia subir então teoricamente devia ser de baixo para cima mas tanto faz na verdade tudo bem bolha é aquele que você vai trocando assim quem mais? quick sort quick sort vocês estudaram em complexidade vocês estudam a ordem desses algoritmos então tem aquele grupo mais fraquinho bubble sort e outros e quick sort já é da categoria mais power são algoritmos de que complexidade? vocês lembram? n log n são n log n então vamos lá quick sort você fatia no meio aí troca um lado para o outro aí fatia fatia você vai fatiando você recursivamente vai fatiando até você chegar e vai voltando e vai ordenando assim o que mais? temos dois agora quick e bubble um em cada lado aqui merge sort está de que lado? do lado do quick né? você fatia ordena para fazer o merge fatia ordena para fazer o merge você vai fatiando recursivamente aí depois você vai vir fazendo merge o que mais? merge tem dois aqui um aqui vai por inserção método por inserção que categoria? é a mesma do bubble certo? quem mais? hã? hip sort n log n quem mais? vixi esse aí não sei qual é não tem um de permutação lembram? que você vai ele é parecido com o inserção só que ele é baseado em permutação está do lado de cá do inserção é o select seria o select sort e por aí vai então se você em estrutura de dados a gente se lava de ver vários tipos de ordenação e formas etc para uma ordenação externa a gente vai escolher um deles e tem uma razão para isso certo? a gente vai escolher o merge sort e eu vou mostrar para vocês que a escolha não é aleatória bom uma das razões da escolha é porque ele é n log n ele está naquela categoria de algoritmos superiores essa é uma das razões mas tem outra razão o merge sort como eu vou mostrar para vocês ele é muito adequado quando eu não consigo eu não tenho condições de botar tudo na memória certo? porque em box de dados a menos que você tenha uma puta numa memória grande lá você não vai fazer isso não vai botar tudo na memória para fazer a ordenação geralmente você vai pegar um pedaço ordenar outro pedaço ordenar outro pedaço ordenar e aí você tem que ter uma estratégia para isso e o merge sort é ótimo então vamos ver vamos lembrar como é um velho e bom merge sort para quem estudou em estrutura de dados isso aí então basicamente você começa lá de um vetorzão lá em cima que está desordenado e aí você fala assim tá bom para fazer a ordenação desse vetor eu vou dividir em dois ordenar cada pedaço e depois eu faço o merge porque vocês lembram como é o merge o merge quando a coisa está ordenada é bem fácil tá tudo bem mas aí como é que eu ordeno cada um desses dois pedaços eu recursivamente aplico o mesmo princípio eu vou pegar cada pedaço e dizer ah eu vou dividir em dois pedaços e vou fazer o merge dos dois pedaços tá bom aí eu faço isso de novo de novo até o que até que eu tenha somente vetores de uma posição vetor de uma posição já está ordenado certo porque é só ele e daí o que você faz você agora vai fazer o merge concorda aí você faz merge de 27 e 38 dá 27 naquela hora né do 3 e 43 do 9 e 82 do 10 aí agora eu peguei esses vetores que estão 2 a 2 e vou fazer o merge deles e aí dá aquela outra posição ali tá vendo ele dá um merge ordenado e aí depois eu faço o merge final certo então esse é o merge tradicional que vocês estudaram em instituto de dados lembraram dele esse é o famoso merge sorte e a complexidade dele é N log N ele é bem rápido tudo bem alguma dúvida desse método é importante entender ele não nenhuma dúvida tá agora quando eu trato de ordenação externa eu estou preocupado com o seguinte questão eu acho que não dá geralmente não dá para botar tudo na memória então só aquele algoritmo simples não resolve o meu caso eu vou precisar usar brutal uma coisa mais mais forte como é que eu faço isso bom agora eu vou imaginar que os meus dados os dados que eu quero ordenar eles estão organizados em páginas de tamanhos iguais então eu vou voltar àquela questão do disco vocês vão ver que isso é toda vez que eu falo de banco de dados isso é muito importante então eu tenho eu tenho páginas certo que são aqueles geralmente pode ser por exemplo um bloco físico que eu leio todo de uma vez e gravo todo de uma vez então essa é uma unidade muito recorrente que o banco de dados leio e gravo todo de uma vez então eu quero que vocês imaginem comigo que eu tenha 13 blocos de disco e 3 blocos de memória essa figura ela é um pouco infeliz e eu sempre esqueço de melhorar ela então vocês vão ter que viajar comigo na verdade se você contar ali você está vendo 7 caixinhas como é que você falou 13 e se são 7 eu quero que vocês imaginem que cada número daquele é como se fosse um bloco de disco inteiro cada número então ali se você contar tem 13 blocos em disco tudo bem é claro que eu tive que fazer uma simplificação para você entender em um bloco de disco vai caber muito mais do que um número vai caber um trusilhão deles só que se eu botasse o trusilhão ali ia ficar difícil de ilustrar então eu vou apelar para a criatividade de vocês e vocês vão imaginar que cada número daquele é como se fosse um bloco inteiro de disco tudo bem então eu tenho 13 blocos de disco que eu quero ordenar e eu tenho disponível para trabalhar só 3 blocos de memória então eu não tenho 13 blocos de memória então eu não posso trazer tudo para a memória eu só tenho 3 blocos de memória que eu posso usar para ordenar esses 13 como é que a gente faz então bom é uma das coisas que a gente vai fazer no começo é é esse 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 negócio ele não está muito bom na verdade porque na verdade eu só estou ordenando os blocos internamente e não eu estou falando de 13 e eu ordenei os blocos e eu ordenei os blocos eu ordenei 7 blocos na verdade é porque o primeiro passo na verdade é assim eu posso trazer o bloco para a memória trouxe o bloco para a memória tá certo e eu posso ordenar esse bloco inteiro na memória já que eu consigo trazer o bloco inteiro tá certo na verdade eu poderia é e eu acho que o que eu estou fazendo aí apesar de não estar muito claro como eu tenho 3 blocos de memória eu poderia trazer aos pares ou eu poderia trazer 3 de cada vez né eu poderia é é trazer o bloco ordenar o bloco e gravar o bloco tá certo e como eu estou trabalhando só na memória como tudo está acontecendo só na minha memória eu posso é é usar qualquer algoritmo que eu queira por exemplo posso usar o quicksort ou qualquer coisa assim daí agora eu vou fazer um merge certo e pra fazer o merge o que eu vou fazer eu vou pegar blocos que estão ordenados então os blocos estão ordenados certo e vou fazer o merge entre eles certo sempre 2 a 2 porque que eu preciso de 3 blocos de memória pra fazer merge 2 a 2 vamos ver quem consegue matar essa charada então eu tenho blocos de memória que estão ordenados tá certo e eu quero fazer merge 2 a 2 certo por que que 3 blocos de memória são suficientes ou por que eu preciso de 3 não poderia fazer em 2 por exemplo eu preciso não armazenar temporariamente né o resultado eu preciso não armazenar o resultado temporariamente temporariamente então eu preciso do terceiro bloco não é isso tá e os outros dois são os blocos que eu estou fazendo merge certo então guarda aí tem dois blocos eu li certo dois blocos aqui e eu preciso de um terceiro pra ir jogando o resultado três blocos eu consigo fazer merge de dois caras na entrada não é isso que eu fiz aí tá agora imagine que eu vou pra um próximo passo onde novamente eu pego os pares tá certo só que dessa vez as entradas não cabem inteiras na memória certo tudo bem eu não consigo trazer as duas entradas inteiras na memória porque e nem consigo colocar a saída toda na memória por que que eu consigo continuar fazendo com três blocos mas eu tô falando o seguinte olha só vamos pegar exemplo da esquerda tá certo vamos imaginar que eu tenho quatro blocos de entrada ali de cada de cada fileira tá certo e eu vou ter oito blocos de saída tá certo por que que eu digo que com três blocos de memória eu consigo fazer esse merge eu não comparo com os blocos seguintes como é que funciona o merge você tem que entender o merge pra entender porque eu só preciso de três blocos isso é o último valor vamos fazer aqui porque eu acho que tem gente peraí vamos ver se é o que você tá falando tem gente que eu acho que não entende direito ou não lembra direito como é que funciona o merge e você precisa entender como é que funciona o merge porque você entender por que só com três blocos eu mato a charada tá certo vamos fazer um merge aqui tá então nesse merge eu vou colocar uns números aleatórios aqui sete três vinte e um quarenta e nove cinquenta e dois sessenta e três tá e aqui eu vou colocar uma outra sequência aleatória certo trinta e dois vinte e cinco quarenta e nove oitenta e três noventa e cinco como é que eu faria o merge desses dois caras faz aí o algoritmo de merge desses dois caras vamos ver se vocês estão entendendo o que eu tô falando como é que eu faço o merge desses dois caras são dois blocos são dois blocos ou a gente pode até colocar assim ó esse é um bloco esse é outro bloco são os blocos de entrada tá esse é outro bloco esse é outro bloco como é que eu faço o merge você vai falar do meio o merge só faz se a gente vai tirar o nome ah como é teu nome Bruno então o problema aqui começou errado porque eu só faço merge se os blocos estiverem ordenados certo não tem merge sem o bloco estar ordenado foi isso que eu acabei de falar no merge sort então o pressuposto certo o pressuposto é que esses caras estão ordenados tá o que significa o seguinte ó isso é muito importante pra o que a gente vai fazer agora quem é que não seria aceito aqui no merge o sete e o três não poderiam estar nessa ordem concorda o sete teria que estar olha esse não é muito legal fala a verdade é quando funciona é legal só porque eu falei que era legal é porque ele não está querendo fazer de novo ah que crueldade não quer mais levar o três pra cá leva rapaz deixa de ser ruim isso pronto então o três e o sete tem que estar nessa ordem aqui não é isso tá ordenado esse cara aqui tá né deixa eu tirar esse esse negócio aqui fazer direito tá então esses blocos estão ordenados e os de baixo o que que tá o que que tá errado tá o vinte e cinco com o trinta e dois é isso é só isso tem essa vírgula que tá fora do lugar ó aí você dá pra esticar ó que legal bom aqui é melhor excluir e fazer uma outra vírgula né deixar de querer ficar enfeitando muito pronto agora tá do jeito que eu quero tá bom então agora dá pra gente trazer o problema da maneira que eu quero também tá certo que é o seguinte bom eu quero saber o seguinte por que é que certo por que é que ah deixa eu fazer uma coisa aqui ah não era isso que eu queria fazer peraí eu tenho que mostrar essas coisas pra galera que ainda usa quadro pro cara entender fala aí hein boa essa né então por que é que eu só preciso de três blocos porque vocês estão vendo que eu tenho quatro blocos de entrada não é isso e eu vou produzir oito blocos de saída como é que eu consigo fazer isso só em dois blocos de memória eu posso carregar esse e esse por exemplo pra entrada posso né aí vamos fazer o bloco de saída tudo bem tá então o que que vai como é que funciona o merge aqui vamos lá vamos fazer o merge vai primeiro quem o três não é isso depois vai quem o sete depois vai quem o vinte e um certo bom aqui tem duas coisas mas encheu o bloco de saída não encheu e aí eu posso salvar ele não é isso então eu posso salvar esse cara no disco não posso descarregar esse cara no disco e liberar a entrada não é isso tá o que mais eu posso fazer eu completei o primeiro bloco todo aquele lá de cima eu gastei ele todo o que que eu posso fazer eu posso liberar a memória porque esse aqui eu já gastei todo e posso pegar o próximo eu posso fazer isso tá então na próxima operação o que que isso aqui vai virar então é importante vocês entenderem que toda vez presta atenção toda vez que eu faço dois a dois eu consigo fazer com três blocos de memória é essa lição que vocês tem que tirar daqui certo toda vez que eu faço dois a dois eu consigo fazer com três blocos de memória ok no próximo passo agora eu vou fazer o seguinte vamos lá o que que eu vou fazer eu libero esse bloco de saída porque eu gravei ele não é isso então esse cara tá liberado eu gravei esse cara tá liberado porque é eu já terminei ele não é isso ele tá liberado então esse cara agora tá liberado né eu terminei ele e agora eu vou passar pra esse cara aqui certo aí a pergunta é vai ser possível conduzir o processo de forma que eu sempre tenha dois de entrada na memória e um na saída vai sempre vai porque eles estão ordenados então eu nunca toda vez que eu terminei esse cara eu posso carregar o próximo e é só isso então sempre com três blocos eu consigo ordenar fazer mestre dois a dois certo tá mas aí vocês tem que entender o seguinte o que que isso quer dizer qual é a consequência disso do ponto de vista da execução significa que eu vou assim ó cada passo da minha do meu merge cada etapa do meu merge eu vou reduzindo o número de blocos pela metade concordam comigo não é isso bom tem uma conta que eu não vou entrar em detalhes por causa do tempo mas que depois se vocês pegarem a minha aula estendida para a disciplina de banco de dados eu faço com os meninos a conta passo a passo tá certo eu também não vou cobrar essa conta na prova tá mas é só para vocês entenderem tem uma conta que você faz para você saber quantas quantos passos você vai fazer considerando o número de blocos que você tem de memória e o número de passos de merge que você vai fazer nessa ilha tá certo quantas rodadas e isso vai refletir no seguinte quanto mais rodadas eu tiver mais leituras e gravações eu vou fazer concorda e se eu tenho 13 blocos eu sempre vou ler 13 e gravar 13 ler 13 e gravar 13 ler 13 e gravar 13 em cada rodada é sempre assim então a minha meta é diminuir o número de rodadas é fazer menos rodadas tudo bem e aí como é que eu poderia diminuir o número de rodadas porque a nossa meta aqui é isso é fazer mais rápido não é no nível da query não eu estou aqui no nível de baixo mesmo eu estou fazendo merge merge e sorte aqui no nível de merge eu quero que ele se torne mais rápido e o que eu estou falando para vocês é cada rodada eu vou aos pares então eu vou reduzindo pela metade não é isso meu universo não é assim só que na rodada seguinte eu também reduzo pela metade então o número de níveis aqui vai ser determinado para quando a minha árvore ela converge para um só não é isso então a minha pergunta é como é que eu conseguiria fazer isso ficar mais rápido eu precisaria reduzir o número de níveis de passos concorda comigo? aumentar o tamanho do bloco funciona isso? o que eu ganharia se eu aumentasse o tamanho? ao invés por exemplo de por exemplo um bloco de tamanho 3 você vai ter que ficar escrevendo toda hora se você escrever um de 6 você só vai acessar o risco uma vez tendo 2 blocos de 3 já tá você fez uma conta mais complicada mas eu acho que o que você está querendo falar é se por exemplo eu tivesse 5 blocos 5 e não mais 3 blocos certo? quantos em paralelo eu conseguiria fazer o merge? quantos merges paralelos? 3? 4? peraí vocês não entenderam minha pergunta vamos lá presta atenção nisso aqui aqui eu tenho 2 não é isso? 3 blocos aí eu tenho 2 caras e mais um de saída não é isso? se eu tivesse 5 blocos tá o que que eu teria com 5 blocos? é isso eu teria 4 aqui para comparar e um cara para saída concorda? e dá para fazer os 4 ao mesmo tempo? dá porque eu olho o menor dos 4 jogo para a saída o próximo menor dos 4 jogo para a saída e vou fazendo assim tá certo? e aí quando um deles acabar eu faço aquela mesma coisa que vocês já viram eu carrego o novo para aquele bloco então eu consigo fazer 4 a 4 ao invés de fazer 2 a 2 certo? entenderam ou não? mas se eu fizer 4 a 4 eu ganho alguma coisa? vai ser a mesma quantidade porque eu sempre vou ter 13 blocos só que agora eu estou fazendo 4 a 4 é ou não é verdade? não é o número de leituras e gravações é sempre o mesmo o que eu estou querendo reduzir é o número de níveis então se eu tiver 5 blocos de memória agora olha o que eu consigo fazer eu consigo fazer assim então eu consigo reduzir o número de níveis de leituras e gravações porque agora eu consigo pegar 4 juntos e juntar 4 e aí fazendo isso tendo menos passos o negócio fica mais eficiente bem mais eficiente tá certo? e o limite disso seria eu ter todos os blocos da memória eu carregaria tudo e gravaria tudo certo? numa rodada só tudo bem? entenderam isso aí? isso é aquela velha regra em banco de dados é uma regra que a gente geralmente consegue aplicar quanto mais memória eu tenho mais rápido eu consigo fazer o processo certo? é por isso que o cara diz assim ah minha máquina tá lenta aí você fala põe mais memória vocês estão vendo aí por quê? põe mais memória é isso tá certo? bom então a gente já viu bastante sobre a ordenação na verdade a ordenação eu poderia passar aulas e aulas e aulas mostrando as várias coisas fantásticas e maravilhosas que você consegue fazer mas é só pra vocês terem uma ideia de como os caras otimizam certo? e pra vocês terem uma ideia porque tem um SGBD é melhor do que fazer na mão tá? bom seleção o que é seleção? é aquela parte onde o cara estabelece uma condição e você vai tentar pegar os caras que atendem a condição né? é uma operação de seleção na álgebra tudo bem? agora imagina lá eu tenho meu conjunto de dados e eu quero selecionar alguns como é que eu faço isso? certo? bom essa também é um problema pro banco de dados tá? vamos pegar o nosso velho caso do TAX aquele velho que você já conhece e vamos supor que o cara está selecionando esta placa certo? bom a minha pergunta é como é que eu faria esta operação de seleção ficar mais rápida? como é que eu faria essa seleção ficar rápida? qual é a primeira questão que o banco de dados vai se fazer? olhar a primeira letra? então você iria sequencialmente? é isso? uma questão de princípio hã? uma questão de princípio um índice um índice por que isso teria um índice? porque é a chave primária anote o banco de dados é esperto o suficiente para saber o seguinte a placa é a chave primária certo? se é a chave primária ela tem que ser única certo? se ela tem que ser única cada vez que eu leio que eu gravar os dados blá 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 eu tenho que garantir isso tá? se eu não tiver um índice vai ser um inferno vai ser lento demais pensa a gravação de um registro eu teria que sair olhando um por um para ver se não tem um igual certo? geralmente ele vai ter um índice e esse índice vai ser de que tipo? baseado no que a gente viu na aula passada daqueles tipos de que tipo você faria de um índice aí? um hash um hash por que um hash? porque ele é único e você quer um acesso a uma carta de um registro exatamente porque ele é único e eu quero um cara só e a minha ordem aqui vai ser uma constante então eu usaria um hash então quando eu faço acesso de chave primária o banco de dados sabe ah essa é uma chave primária ele já sabe que vai ter um índice associado e geralmente o índice vai ser hash porque ele é uma chave única enfim, todas essas coisas aí tá? e se for isso aqui? eu quero os carros que tem ano de fabricação 2002 que é uma outra chave é e aí? como é que ele vai fazer agora? não é mais a chave primária o que ele faz? ordenar? bom eu tenho várias opções nesse caso tá certo? porque por exemplo eu posso ter uma seleção quando não é a chave primária eu posso ter coisas assim por exemplo quem tem ano de fabricação maior do que 2000 né? então deixou de ser às vezes pode ser um cara só pode ser um grupo de caras eu eu não eu não sei a menos que a menos que eu tenha uma igualdade por exemplo e tenha no SQL tenha dito que aquele campo é único aí eu sei que é único e eu sei que aquela igualdade vai ter uma resposta só tá certo? então nós que o banco de dados ele tem que resolver uns probleminhas quando você faz a consulta que não é trivial ele tem que se fazer algumas perguntas para dizer pô mas qual é o melhor caminho agora? certo? por exemplo quando você perde faixas de coisas eu quero maior do que isso menor ou igual então quando você faz a seleção você tem vários problemas que o banco de dados tem que pensar em como resolver por exemplo você pode estar fazendo uma consulta exatamente igual aí o banco de dados vai se perguntar mas é exatamente igual para uma chave primária ou é exatamente igual para uma outra chave qualquer você pode estar pedindo maior ou menor maior ou igual menor ou igual aí também o banco de dados vai se perguntar o que ele faz e você pode ter coisas compostas compostas é quando você usa N quando você usa OR e aí o banco de dados vai ter que combinar essas coisas tá certo? e o que o banco de dados tem na mão? quais são as opções que ele tem na hora de responder a sua pergunta? bom pode ser que ele tenha que apelar para o brutal force certo? o que seria um brutal force? seria eu não tenho índice certo? eu não tenho não está ordenado sabe aquela coisa não tenho carro não tem nada não tem nada não tem nada não tem nada já tem nada aí o banco de dados fala assim cara não tem o que fazer velho eu vou pegar um por um e vou olhar certo? se você souber que é único pelo menos o que o banco de dados pode fazer se você souber que é único? o na chá para né eu não preciso continuar até o fim mas se você não souber ser único pior ainda porque você mesmo tendo encontrado você continua porque pode ser que tenha um outro tá certo? então tem horas que o banco de dados faz isso certo? e vai fazer mesmo eu me lembro eu contei para vocês um caso em que uma empresa me contratou porque eles tinham uma query que levava o dia inteiro para ser respondida sério mesmo então eles mandavam imprimir o relatório e é que agora não tem mais vocês sabem o que é impressora matricial não sabe? tem alguns lugares que ainda usam isso para fazer nota fiscal é uma que faz na minha época essa era a impressora que eles tinham e aí o cara mandava imprimir um relatório e o cara veio me mostrar vem ver tá aí ele mandava rodar e aí era um relatório de várias páginas só que era assim aí parava ficava um tempo você fica olhando para ele para o computador aí parava aí levava o dia inteiro pô, me ajuda nisso tá, tá bom aí o que eu fiz coisa bem simples peguei a coisa e comecei a fazer as perguntas básicas que são essas aqui você tem um índice para isso aqui? não se não tem você sabe o que o Bang Daz está fazendo? dá aquela musiquinha tipo sabe é sequencial cara então e quando o sequencial fica em dois níveis tá ele passa a sequencial na primeira sequencial na aí cara o negócio fica infinitamente lento então você tem que às vezes o botifizado não tem ele cai no Brutoforce mesmo mas pode ser por alguma razão que aquele seu conjunto esteja ordenado ou que ele ordene porque vai ser melhor para ele ordenar e depois fazer alguma coisa tá certo? nesse caso ele pode fazer uma busca binária lembra da busca binária? né ele vai na metade do conjunto na metade da metade vai fazendo assim certo? se ele conseguir ele pode fazer isso tá? a busca binária ou a pesquisa binária ela é até eficiente certo? o problema da binária qual é? tem que estar ordenado manter um conjunto ordenado é difícil é caro às vezes quando você está inserindo certo? você pode ter um índice primário aí beleza você vai lá e usa o índice você pode ter uma chave hash você pode usar um hash para achar o cara você pode ter alguma coisa que você consiga combinar com o índice primário como eu vou mostrar para vocês ah, dá para eu dar uma palinha aqui e usar o índice binário eu posso ter um índice de agrupamento lembra-se o índice de agrupamento é quando o próprio arquivo está ordenado de alguma maneira tem algum tipo de índice tá certo? eu vou usar um índice secundário e não é um índice primário mas tem um índice lá que vai me ajudar tá? foi é que o nome é ruim o nome é ruim eu não chamaria de índice se fosse eu não chamaria mas todos os autores chamam eu olhei os três autores na aula passada eu disse que eu consultei três autores se eu baixar se eu mais eles todos chamam assim eu não gosto do nome mas é assim um índice para mim de agrupamento é agrupamento se o arquivo estiver ordenado daquela maneira você entendeu? ou, quer dizer, então é quando o índice e o arquivo se confundem em uma coisa só tá? é um nome ruim, né? mas, enfim é a vida então, na verdade a primeira coisa que o banco de dados faz é primeiro ele pergunta tem algum end or? certo? então ele vai assim, ele pega e diz tá antes de olhar os pormenores tem end ou tem or? certo? se tiver end ou tiver or então ele está falando de seleção conjuntiva que é o end e seleção disjuntiva que é o or mas isso importa? importa por quê? porque ele tem que fazer o seguinte ele vai se perguntar tá bom tem dois caras certo? algum desses dois caras tem índice? certo? tem algum índice que envolva os dois? porque dá pra fazer índice composto com os dois tá? eu vou mostrar você pode compor o índice e aí o índice já mataria o end, por exemplo ou o or pelo índice você já conseguiria matar lembra, por exemplo do mapa de bits que eu gostei na aula passada é um índice que é muito bom pra quando você quer combinar vários campos tá? você consegue num índice só matar antes de pegar os dados tá certo? você pode fazer isso ou eu tenho índice individual pra cada um deles certo? se eu tiver índices individuais tem um jeito eficiente de eu combinar esses caras? tem e tudo isso é baseado na seguinte informação seletividade certo? o que que é seletividade? bom pra vocês entenderem seletividade eu voltei pra vocês não lerem seletividade vamos lá vamos ver um problema simples problema simples tá bem? tá bem simples eu tenho 157 mil formulários 157 mil e eu tenho duas pessoas para avaliar esses formulários tudo bem? bom aí eu decidi fazer com que essas duas pessoas olhassem duas condições nesses formulários então eu tenho uma seleção conjuntiva um mil certo? eu digo olha esses 157 mil são candidatos que submeteram o currículo no nosso sistema e eu tenho duas condições pra aceitar esses caras certo? o primeiro é que o candidato seja de Campinas tudo bem? e o segundo é que o candidato tenha uma idade entre não que o candidato seja solteiro que eu quero que viagem não sei o que baralá que eu fico seja solteiro tá bom eu tenho experiência eu sei que dos 157 mil 20 provavelmente mais ou menos são de Campinas porque é do Brasil inteiro tem gente porque a cidade deve ter uns 20 aí dos 157 mil que são de Campinas tá certo? e 60 mil são solteiros tudo bem? bom então eu quero fazer o seguinte vai ter o primeiro cara que vai olhar um dos campos vai selecionar os formulários e vai deixar numa outra pilha e depois vem o segundo cara pra olhar o segundo campo e dizer quais são os candidatos que foram escolhidos tá? qual dos dois campos você olharia primeiro? de Campinas de Campinas por quê? porque provavelmente vai ter uma pilha de 20 o primeiro vai olhar 157 mil tá bom mas ele vai produzir uma pilha de quantos? de 20 e o segundo vai olhar 20 se fosse ao contrário o cara continuaria olhando 157 mil só que ele ia produzir uma pilha de 60 mil pro outro olhar isso que é uma questão do que a gente chama de seletividade você começa sempre primeiro pelo mais seletivo pra depois ir pro resto porque o resto vai trabalhar com menos certo? como é que eu avalio seletividade? e até pra essas coisas aqui eu tenho que olhar seletividade tá certo? por exemplo se eu tenho um índice individual pra cada um eu posso começar por exemplo com índice se um dos caras é chave primária é igual a uma chave primária vai dar um registro só eu começo por ele certo? porque ele vai me trazer um registro aí eu pego esse registro e olho se atende a segunda condição tá? então a seletividade ela é uma medida que o banco de dados vai usar que vai produzir um valor entre 0 e 1 certo? e esse valor ele vai usar pra tomar a decisão dele certo? então imagine que eu tenho N registros no banco de dados certo? e é numa igualdade de um atributo único certo? então se eu estou escolhendo um cara que é um atributo único a minha seletividade é 1 sobre N presta atenção que a gente vai fazer umas pontinhas agora 1 sobre N é minha seletividade certo? N registros se eu escolher 1 a minha seletividade é 1 sobre N tudo bem? significa que 0 eu não selecionei nada e 1 eu selecionei tudo tá? e os números aí no meio são a minha seletividade tudo bem? bom agora a minha pergunta é presta atenção imagine certo? que na minha tabela eu tenho impossíveis aí faltou a palavra possíveis impossíveis valores certo? eu tenho um campo que tem impossíveis valores por exemplo vamos supor que o campo seja cidade certo? e que cidade tenha 10 possíveis valores só tem 10 cidades de opção pro cara e acabou certo? tá então eu tenho 10 possíveis valores tudo bem? e vamos supor hipoteticamente que esses valores estão igualmente distribuídos certo? ou seja que eu tenho um número igual de pessoas em cada cidade é hipotético tá? bom quantos registros eu tenho por valor e qual é a minha seletividade? eu estou considerando N o número de registros então N é o número de registros quantos registros eu tenho por valor e qual é a minha seletividade? então vamos fazer assim N N 50 tenho 50 registros e 5 eu tenho 5 cidades tá? quantos registros eu tenho por cidade? hã? 10 10 quer dizer o que? N sobre I não é isso? isso é o meu número de registros e qual é a minha seletividade? partindo da seletividade que eu mostrei a chave primária é 1 sobre N tá certo? nesse caso qual seria a sua seletividade? hã? I sobre N I sobre N é a sua seletividade certo? não, peraí 1 sobre I mais um sobre N um quinto dos valores não, é 1 sobre I é hã? é N sobre I sobre N não, é a gente pode falar assim se eu tenho é 1 sobre I tá certo se eu tenho impossíveis valores tá certo? se eu tenho impossíveis valores e eu estou supondo que estão igualmente distribuídos é 1 sobre I tá certo? porque é 1 entre os impossíveis valores tá? ok? é 1 sobre I tá certo tudo bem? entendendo? bom então toda vez que eu fizer uma consulta e que houver é algum tipo de composta, né? eu começo pelas condições com menor seletividade começa por F tá certo? é aquela história que eu falei pra vocês dos fichados que eu estou analisando certo? eu começo sempre quem tem medo mas aí como é que o bom de dados sabe? como ele sabe? aí a gente vai entrar na heurística certo? tem coisas que ele tem certeza e tem coisas que ele sabe mais ou menos por exemplo tem certeza chave de mágica ele sabe que a seletividade é 1 sobre N é a menor possível ele começa por F certo? se tem alguma coisa que seja único ou chave primária ele vai começar por F porque ele sabe que a seletividade é a menor possível certo? ah, mas e se não tiver chave primária envolvida? então ele vai usar a heurística como é que ele vai fazer a heurística? tem várias formas de fazer a heurística por exemplo ele pode computar quantos valores possíveis tem aquele campo e fazer a seletividade sobre ele ah, mas dificilmente vai ser igualmente distribuída dificilmente mas você concorda que um chute desse é melhor do que nada? tipo sortear qualquer um então você tenta chutar uma coisa por exemplo você pode fazer uma aproximação e dizer ah, isso aqui está mais ou menos distribuído desse jeito tem bancos de dados que tem coisas mais eficientes mais precisas por exemplo tem umas que gravam um histograma da distribuição do valor na hora que você escolhe um valor ele vai lá no histograma e diz ah, peraí pra esse cara aqui tem X registros certo? e aí já vai saber a seletividade daquele cara certo? e aí ah, mas esse histograma pode ser cabo de manter pode, pode ser cabo de manter aí tem bancos de dados que não faz isso sempre faz isso de tempos em tempos porque você não precisa ter o exato, exato basta você ter uma coisa mais ou menos ali pra você ter uma ideia do que você está escolhendo aí isso é o que faz a diferença de um banco de dados pra o outro é o que faz o cara ser mais rápido do que o outro todos esses dados que ele vai guardando pra na hora de escolher o cara mais seletivo ele saber quem escolher tá? se eu for fazer um join tá join então um join eu não sei se vocês lembram né? eu tenho chaves de um lado e tenho chaves do outro certo? e eu teria que ver quem é igual a quem concorda? dos dois lados teria que pegar o primeiro e olhar com todo mundo o segundo e olhar com todo mundo se a gente fosse fazer um programinha ia dar nisso aqui ó eu ia repetir o primeiro repetir o segundo e se o primeiro for igual ao segundo eu adiciono no resultado não é isso que é um join? como é que eu melhoro isso? imagina que isso tá em disco e que eu tenho blocos como é que eu melhoro isso? bom vamos fazer as seguintes considerações eu tenho NI é o número de tuplas de tuplas TI e NJ é o número de tuplas TJ certo? quantos pares de tuplo e comparações eu vou ter? NI vezes NJ não é isso? tá vamos imaginar vamos imaginar que eu tenho BI blocos de tuplas I e BJ blocos de tuplas J quantas leituras de blocos eu vou fazer? vai ser BI mais BI vezes NI não é BI vezes BJ é BI vezes NI porque veja só eu vou pegar a primeira tupla de um lado e vou ler todo mundo do outro então eu leio todos os blocos aí pegou outra tupla aí leio todos os blocos então é BJ vezes NI então isso é um monte é um monte de leitura aí tá vendo isso aí? então só nessa brincadeira vocês imaginam como é que eu otimizo isso? vamos pensar o seguinte se eu conseguisse colocar todos na memória quantas transferências eu faria? vamos supor que eu não preciso ficar lendo onde é mesmo eu consigo botar tudo na memória quantas transferências eu faria? BI mais BJ não é isso? porque eu só leria uma vez para a memória e faria todas as comparações tudo bem? quantas transferências eu vou fazer se um dos loops estiver na memória ou seja se eu conseguir carregar um deles inteiro para a memória e só o outro ficar em disco quantas leituras eu faria e qual dos dois BI ou BJ considera o BI mais externo e o BJ mais interno qual dos dois eu escolheria para ir para a memória? então vamos dizer o seguinte eu tenho dois caras um deles eu consigo colocar todo na memória qual deles você escolheria? certo? e quantas leituras você faria se você escolhesse botar ele todo na memória? olha esse algoritmo aqui então eu quero que você imagine que o interno é BJ e o externo é BI eu consigo trazer um inteiro para a memória qual eu traria? o interno porque o interno é o que vai ser multiplicado por NI é o que ter a mais não é isso? então eu consegui trazer o interno para a memória quantas leituras eu faria então agora? quantas transferências? se eu conseguir o interno todo para a memória? hã? eu carreguei ele uma vez para a memória vou precisar carregar nas interações? não e aí? BI mais BJ BI mais BJ também a mágica é também vai ter BI mais BJ se eu escolher BJ certo? então note que eu não preciso trazer os dois inteiros para a memória basta trazer um inteiro para a memória eu conseguiria fazer BI mais BJ certo? mas se eu não conseguisse trazer os dois para a memória ainda assim eu consigo fazer ele ficar mais rápido como? isso pode ser uma das coisas o menor vai ficar para dentro mas o que mais? eu tenho que fazer eu não estou multiplicando por NI por quê? porque para cada dupla eu tenho que ler todos os blocos não é isso? mas eu não poderia fazer melhor isso? podia né? eu podia por exemplo fazer um algoritmo assim eu carrego o bloco BI e carrego o bloco BJ e aí comparo todos do bloco BI e BJ está certo? eu comparo todos por bloco carrego o bloco BI carrego o bloco BJ aí pego todos de BI e comparo com todos de BJ então note que esse aqui é diferente porque eu só comparo os caras dos blocos que estão na memória qual é a vantagem que eu vou ter aí? eu vou liquidar todos de BI do primeiro bloco BI numa única leitura de BJ eu não vou precisar ficar lendo BJ para cada dupla eu vou ficar lendo BJ agora para cada bloco então eu ligo o bloco BI bloco BJ comparo todo mundo aí ligo o próximo BJ comparo todo mundo aí eu ligo o próximo BJ se eu fizer desse jeito que vocês estão vendo aí vocês estão entendendo esse algoritmo aí? qual é a melhoria que eu vou ter? hã? é quantas leituras eu vou ter agora? vai lá ativa o modo de raciocínio tem gente que já está aí já vocês estão acompanhando aí a conta ou não? quantas leituras? são BI mais BI vezes BJ certo? que é bem menos é bem menos do que antes tá certo? porque agora eu não estou multiplicando o BJ pelo número de eu estou multiplicando pelo número de blocos tá certo? isso é para mostrar que eu posso melhorar o join eu posso fazer outras maneiras para melhorar o join eu posso fazer uma junção com índices usando índices e isso faz se eu tiver índices para fazer o join que é o que geralmente acontece eu consigo fazer de uma forma muito mais otimizada porque aí eu não preciso sair procurando eu pego o cara e vejo se pelo índice tem um outro cara do lado de lá tá certo? então eu consigo fazer inclusive com uma ordem N essa brincadeira eu posso fazer uma junção por merge eu não vou entrar em detalhes mas é a mesma ideia do sort só que é para fazer junção certo? e eu posso fazer uma junção hash uma junção hash é que eu posso antes de fazer o join fazer o hash de todo mundo e usar o hash para fazer ah, mas fazer o hash vai levar tempo vai, mas vai levar N para um lado N para o outro lado né? então eu consigo otimizar muito o join tá? e a projeção? a projeção é aquela parte onde eu recorto campos certo? eu seleciono quais os campos que eu quero na saída certo? se você quiser você só vai ter problema se você quiser registro sem duplicar tá? por quê? porque se você quiser registro sem duplicar se você não não se importar o banco de dados não tem problema nenhum fazer a projeção porque ele só pega o campo que você pediu e põe pra você então isso não dá trabalho nenhum mas se você pedir pra eliminar a duplicata usar um distinct por exemplo aí você vai aí você vai ter um problema né? porque você teria que teoricamente comparar aquele cara com todos os outros pra ver se ele foi duplicado ou não certo? então o que o banco de dados faz? primeiro ele olha se na saída tem algum campo que seja único ou que seja chave primária certo? se tiver esse campo ele não precisa verificar se tem dupla duplicada porque só aquele campo garante que não tem então ele não faz nada ele só joga na saída mas se não tiver um campo assim ou ele vai ou pra ele conseguir fazer isso de uma forma rápida ele pode usar a ordenação ordenar pra tirar as duplicatas ou ele pode usar a técnica de hashing certo? ele pode fazer um hashing da mesma forma que o join pra ver se tem que duplicar bom então a gente foi no nível mais básico que é as operações então a gente viu tem as operações de baixo como é que o banco de dados otimiza elas e se eu quiser subir agora? agora eu vou subir pro SQL o cara foi lá escreveu o SQL e ele quer que o SQL seja rápido como é que eu faço isso? bom o SQL ele vai virar uma árvore assim como você está vendo aí quer dizer isso ainda não é uma árvore por enquanto mas vai virar uma árvore então imagine que eu faço a seguinte consulta SQL select código nome from pessoa where ano de filiação igual a 9690 então essa é a minha consulta SQL certo? bom em álgebra relacional isso seria pessoa uma projeção está vendo que a álgebra serve? ah é uma projeção que a pessoa é e uma desculpa uma seleção para ano de filiação de 1990 e uma projeção código nome então de forma ilustrativa é representado assim na ponta de baixo tem uma oval uma bola que tem a fonte de dados pessoa por exemplo está certo? e de baixo para cima você vai colocando as operações que ela vai passando então essa fonte passou por uma projeção uma seleção e passou por uma projeção certo? e aí na ponta final é o resultado que o usuário recebe tudo bem? o que eu estou representando aqui é o que eu chamo de pipeline o que é um pipeline? a minha consulta vai ser como se fosse um duto de dados certo? onde eu vou pegar os dados da entrada aqui do disco vou lendo e vou jogando no duto aí tem alguém que está no próximo estágio que está pegando isso fazendo alguma coisa e jogando de volta no duto certo? então cada carinha que está no pipeline vai gerar um resultado temporário certo? é e a nossa intenção é evitar o máximo de muitos dados temporários então no pipeline o que a gente faz é conforme a saída de um é produzida certo? então na medida que eu vou recebendo eu não espero receber tudo eu vou recebendo já vou fazendo o meu trabalho e vou jogando adiante certo? então é mais ou menos assim por exemplo o Java tem um negócio de pipeline você joga a palavra aqui ela vai sendo por exemplo dividida em pedaços aí você conta a cartela com uma outra coisa na medida que o cara vai produzindo um negócio o outro já vai consumindo certo? se for possível porque as vezes o que você quer é uma ordenação aí o cara teria que esperar você gerar todos os dados para poder ordenar tá? ou ele pode desenvolver um algoritmo de ordenação incremental que você vai recebendo e ele vai colocando ordenado por exemplo se valer a pena certo? então funciona assim mais ou menos suponha que eu tenha a tabela pessoa tá certo? aí você fez uma uma seleção então ele vai pegar só essas duas tuplas tá certo? então essa linha de baixo pra cima representa o meu pipeline eu saí de pessoa e fiz a seleção então eu gerei só aquelas duas tuplas certo? oi? nesse caso aí como ele não tem o argumento não é não é chave ele vai ter que passar todo mundo procurando pra achar essas duas é ou pode ser uma daquelas otimizações que eu falei ah, pode ter um índice secundário pode ser que esteja ordenado enfim pode ter outras coisas mas se não tiver nada entra naquela musiquinha e ele vai ter que olhar todo mundo sequencialmente pode ter uma árvore B associada a isso aí por exemplo ou pode ter um índice mapa de bits certo? depende do que você tem na hora entendeu? entendeu? aí o resultado desse pipeline seria isso aí ele vai pra projeção e o resultado seria esse então na sua cabeça às vezes você pensa assim primeiro ele vai selecionar tudo aí vai jogar pra cima aí depois ele vai cortar as colunas não é assim que funciona na medida que ele vai selecionando ele vai jogando pra frente e o cara da frente já vai cortando certo? no mundo real na verdade inclusive a seleção e a projeção elas são feitas numa tirada só porque ele pega seleciona e só grava o que você tá projetando certo? então apesar de ele se representar assim no banco de dados ele vai otimizar isso pra fazer isso numa operação só vocês entenderam? é por isso que inclusive a gente vai ver que a ordem que você vai botar esses dois caras não é muito importante certo? só tem uma questão que vai ser importante é que você se você trocar a ordem você tem que tomar cuidado pra não projetar não excluir algum campo que depois você não consiga fazer a seleção por exemplo se você colocasse esses dois caras invertidos você ia ter problema porque o ano de filiação não iria existir mais pelo menos conceitualmente né? então o fluxo começa sempre da folha que é a relação de entrada e o fluxo é de baixo pra cima é sempre assim tá? aí vem o seguinte a gente quer otimizar essa consulta certo? aí eu vou ter que ter heurísticas mas peraí tem um negócio que eu acho que tá faltando é que é vocês verem assim isso que ele pode criar uma árvore assim onde eu vou também juntando fluxos eu vou mostrar aqui então heurísticas pra otimização de consulta é o seguinte eu montei a minha árvore tá certo? mas tem um jeito além das operações lá de baixo tem um jeito de eu olhar essa árvore e ela ficar mais eficiente tá? então imagina o seguinte vamos pegar um select escabroso tá? select livro título então eu tô eu tô projetando só o título né? eu quero o título de um livro e eu vou pegar três tabelas livro pertence e categoria certo? onde? categoria ponto nome é poesia então eu quero livros de poesia certo? é aí eu fiz um join entre livro e pertence que é onde diz que o livro pertence a uma certa categoria e um join entre categoria e pertence então aí eu tenho a pertence é aquela tabela que associa livro a categoria que é uma relação de n pra n certo? então com esse join eu tô associando o livro às categorias e o ano é maior do que 1996 então o que que essa busca faz? ele vai me mostrar os livros da categoria poesia escritos depois de 1996 certo? é isso que esse cara faz ah, até esse tá falando em cima né? tá, a gente vai começar do brutal force e vai melhorando essa árvore tá certo? então no brutal force eu não tô usando nem join ainda tô usando o produto cartesiano só pra assustar né? então eu vou fazer um produto cartesiano entre livro e pertence e o resultado disso eu vou fazer um produto cartesiano com categoria e aí depois disso tudo eu vou aplicar toda aquela seleção que é o que está no select lá né? e finalmente eu faço a projeção do título essa seria a forma mais tosca de interpretar o que está escrito que é a interpretação direta concorda? do que está escrito sem nenhum tipo de melhoria agora a gente vai brincar de melhorar isso certo? como é que a gente melhora isso? então quando eu tenho seleções no select e elas são conjuntivas né? ou seja eu tenho end isso pode se converter em cascatas de seleção então eu posso fazer várias seleções em série em sequência tudo bem? você vai ver que isso depois vai ser importante pra gente a seleção é comutativa ou seja se eu tenho duas seleções eu posso trocar a posição dela na área a comutação de seleção de projeção então eu posso comutar a seleção e a projeção se o resultado da projeção tenha todos os atributos que a seleção precisa certo? então é assim ó eu posso comutar essa projeção e essa seleção? não por que não? porque essa projeção não tem ano de filiação então eu não posso mas se a projeção tiver todos os atributos que a seleção precisa você pode comutar essa é a regra tudo bem? a seleção em junção ou produto cartesiano são comutativas certo? se os atributos da seleção são apenas de uma das relações então é assim ó eu tenho aqui um produto cartesiano ou um join certo? e eu tenho em cima uma seleção certo? essa seleção pode comutar e parar em uma das pernas né? por que uma das pernas? porque quando eu tenho um join ou um produto cartesiano eu tenho duas pernas eu posso comutar e parar em uma das pernas certo? só que nesse caso ele tem que ter essa seleção tem que ter os atributos somente da relação na perna que ele for porque se a seleção tiver atributos das duas aí não dá mas se ele tiver só uma das duas eu consigo comutar e jogar ele pra perna vocês entenderam? assim ó tem gente que já entrou no modo de economia de energia já o cara já tá piscando a luzinha assim ah pode tá quente? tá muito quente vamos ligar o ar pra esse finalzinho pelo menos ficar tem gente que falar lá né desse jeito ó quem nasce nós tá de presença que chegou depois não é estado de presença repassa aí pra ver você sabe quem inventou esse negócio de luzinha piscando quando entra no modo de economia sabe quem foi que inventou tem um negócio que quando tá já pra acabar fica piscando uma luz né você sabe quem inventou isso? já ouviu falar de um super herói chamado Ultraman não né Ultraman ele piscava uma luzinha na cabeça quando a energia tava acabando é sério é sério é da década de que? de 70 eu acho não é? eu assisti a ele quando era menino e é engraçado que os filmes do Ultraman eram sempre iguais sempre ele tava lutando com o monstro porrada no monstro porrada no monstro e aí começava a acabar a energia e aí o menino que sempre caia na mesma história não vai acabar a energia e o monstro vai acabar com ele aí o negócio piscando era sempre o mesmo drama vai acabar a energia aí no final ele dava um grande golpe lá aí matava o monstro antes que acabasse a energia e era sempre a mesma história e eu sempre achava o máximo então vamos lá então antes que acabe a energia de vocês vamos lá o que eu tô falando sobre a operação comutativa é o seguinte ó gente imagine que eu tenho um join aqui ou um produto cartesiano e que aqui eu tenho duas relações A e B certo? e que aqui em cima eu tenho uma seleção certo? bom se esta seleção só opera sobre os atributos de A eu posso comutar e jogar a seleção pra cá se ele tiver só A certo? se ele tiver só os atributos de B eu posso comutar e jogar ele pra cá se ele tiver só B certo? agora se ele tiver atributos de A e B aí não dá ele tem que ficar aí onde ele tá vocês entenderam? tá é operações de união e interseção são comutativas então se você tiver uma união e uma interseção você consegue trocar a diferença não é comutativa tá? a seleção é comutativa com operações de conjunto união interseção e diferença certo? da seguinte maneira imagine que eu tenho uma operação de seleção A operação B a operação pode ser esse arroba pode ser união interseção ou diferença então eu tenho uma operação de união interseção e diferença e depois eu tenho uma seleção certo? isso equivale a seleção A operação seleção B certo? então é assim ó vamos desenhar aqui eu tenho A B aqui eu tenho por exemplo uma união A unida B e aqui eu tenho uma seleção certo? o que é que isso vai virar? vai virar A B seleção seleção união vai virar isso aqui certo? basicamente isso tudo bem? isso vale para interseção e para a diferença bom agora então eu mostrei algumas regras isso que eu mostrei antes foi em regras de transformação coisas que são permitidas agora eu vou mostrar heurísticas para não, não já passou mas eu estou repassando porque tem gente que não assinou então passa no fluxo normal porque só as pessoas que não assinaram assinam quais são as heurísticas para melhorar? primeiro você vai pegar as operações conjuntivas e vai quebrar certo? vai quebrar elas em pedacinhos por quê? porque eu vou ter maior liberdade de reordená-las certo? bom a gente vai tentar mover a seleção em direção às folhas tá? por que eu faria isso? por que eu moveria as seleções em direção às folhas? reduzi o volume de dados né? porque a operação a seleção ela opera só sobre uma tabela concorda? e ela reduz o número de tuplas então eu vou tentar deixar ela bem próxima à tabela dela certo? se tiver só uma tabela se a seleção for só de uma tabela o ideal é que ela fique logo acima da tabela certo? se ela for uma seleção de duas tabelas o ideal é que ela fique acima da junção tudo bem? então aquela consulta que eu mostrei para vocês o ideal é que as seleções ficassem assim ó eu desci eu quebrei primeiro então lembra que eu tinha um blocão eu quebrei o blocão e agora saí descendo as seleções então a seleção categoria ponto nome igual a pessoa ficou ali perto de categoria tá vendo? logo acima a seleção livro ano MOC 96 ficou logo acima de livro tá certo? as seleções que são usadas para os produtos cartesianos elas ficaram logo acima dos produtos cartesianos ok? não é bonito isso? isso é muito bonito né? você não acha? não, não estou emocionado né? então é com fome com sono fome não porque ainda são vai dar 10 horas da manhã gente, ainda não mas sono as operações de junção e produtos cartesianos são comutativas certo? então oi? naquele caso que você mostrou anterior se fizer vários selects concatenados buscando as informações aí fica mais rápido aqui você está falando? se a gente montar query desse jeito fazendo vários olha você tem que tomar cuidado com o seguinte tem muita gente que tenta escrever a query para o banco de dados rodar mais rápido certo? isso dá certo só se você entender muito dos algoritmos de otimização em geral não é não dá certo tem gente que faz umas deduções assim meio que empíricas entendeu? tipo tem gente que me falou assim se eu escrever join vai mais rápido do que você botar igual é óbvio que não porque qualquer otimização de consulta sabe que o igual é um join do mesmo jeito quer dizer é a otimização mais trivial que tem certo? então não não vai então tem umas coisas que a gente pensa assim ah vai ser mais rápido não o otimizador de consulta eu estou mostrando para vocês hoje o que está publicado nos livros etc que deve ser 1% das otimizações que esses caras fazem esses bancos de dados de hoje fazem mais de 1 quilhão de otimizações que a gente nem sabe o que é não está nem publicadas tem trabalhos acadêmicos os caras ficam fazendo tentando fazer engenharia reversa tem um que até eu acho que está aí na minha referência que é muito legal o cara produz uns gráficos assim tipo acompanhando o que o banco está fazendo que o bicho vai joga para a memória não sei o que otimiza faz um hash não sei o que joga para cá pega essa daqui joga na árvore aqui faz não sei o que os caras ficam só estudando isso dia, noite, manhã ah não peraí peraí se esse celeste ficar meio pela metade aqui jogar um negócio aqui ficar mais rápido vamos fazer? vamos é assim os caras perderam anos fazendo isso então é muito difícil que você dê uma olhada a menos que você saiba o que está acontecendo por exemplo está faltando um índice aí é óbvio que se você tacar o índice lá vai ficar mais rápido mas aí eu estou falando de uma coisa muito óbvia para uma pessoa que está entendendo o que está acontecendo agora não tenta certo? quebrar em outros selects dificilmente vai ficar mais rápido dificilmente tá tudo bem? até aí? então operações de junção e produto cartesiano são comutativas você consegue trocar elas tá aqui são outras regras eu estou acrescentando outras regras para a gente fazer outras otimizações operações de junção produto cartesiano e união interseção são associativas operações de junção operações de seleção mais restritivas devem ser executadas primeiro aí é o seguinte lembram daquele negócio que eu falei para vocês da seletividade? não é? então a gente vai tentar fazer o que é mais seletivo primeiro menos seletivo depois certo? então vamos olhar essa consulta aí é tá então eu tenho o ano maior que 96 e eu tenho categoria ponto nome igual a poesia certo? vamos dizer que meu banco de dados tivesse dados suficientes para saber que a seletividade de poesia é um quinto um quinto certo? ou seja vamos supor que eu tenho cinco categorias de livro ali que estão distribuídas igualmente é um quinto tá e que a seletividade do ano 96 é um sobre 100 quem deveria ser executado primeiro? hã? um quinto e um sobre 100 é o ano seleciona mais um sobre 100 seleciona mais tem que ser menor lembra que a maior seletividade que existe é da chave primária que é um sobre n é a maior seletividade certo? então neste caso vocês estão vendo que não que poesia está sendo executado primeiro não é isso? como a operação de produto cartesiano é comutativa eu consigo fazer o seguinte ah peraí droga ainda não fiz vou fazer daqui a pouco seleção mais produto cartesiano não pode se convencer em junção isso vocês já sabiam né então a Eurisica é o seguinte converta todos os produtos cartesianos mais seleções em junções então esses caras que eram produto cartesiano mais seleção vieram joints está certo? ah não peraí eu acho que eu sei o que eu fiz não desculpa não eu construí uma hipótese errada vamos supor que a seletividade do ano fosse maior que a seletividade então eu vou inverter a coisa o ano é 1 sobre 10 e a categoria é 1 sobre 100 certo? então a categoria é mais seletiva tudo bem? aí só que o ano está sendo executado primeiro concorda? então eu teria que inverter assim eu faço primeiro porque elas são comutativas eu posso inverter elas então eu faço primeiro a categoria depois eu faço o ano posso inverter os joints já que eles são comutativos entenderam? ou não? ou seja vamos ver aqui vamos supor o ano filtra menos e a categoria filtra mais certo? só que eu estou fazendo primeiro ano e aí eu estou fazendo um joint com um monte de dados porque ele filtra menos então esse joint está com uma montanha de dados certo? tudo bem? e aí eu vou pegar essa montanha de dados para fazer um joint com um menos certo? se eu inverto a categoria filtra mais então esse primeiro joint já é com pouca coisa não é muita coisa é que eu pensei ao contrário e falei o exemplo ao contrário é eu falei o exemplo ao contrário eu estou considerando o que? o valor da seletividade de categoria é menor e portanto ela é mais seletiva certo? o valor da seletividade do ano é maior e portanto ela é menos seletiva certo? tudo bem? aí então eu fiz primeiro a categoria porque ela é mais seletiva aí fiz um joint com menos dados aí fiz depois do ano que é menos seletivo aí fiz um joint com o que sobrou vocês entenderam? então eu vou fazer sempre assim como eu posso comutar os joints eles são comutativos tá? eu vou dar preferência àquele que tem que seleciona mais certo? eu vou dar preferência a quem seleciona mais e aí depois a quem seleciona menos tá? e aí eu junto faço essa coisa do produto cartesiano é quando você tem uma cascata de projeções você pode converter na última projeção certo? então imagine que eu tenho várias projeções certo? na verdade na verdade quando eu tenho várias projeções não importa as várias só importa a última que é a projeção final concorda? só que isso também pode ser interpretado ao contrário eu posso pegar uma projeção e produzir projeções intermediárias se eu quiser isso não afeta o resultado mas pra que eu vou querer fazer isso? pra otimizar como eu vou mostrar pra vocês certo? e outra coisa é que as operações de projeção e união são comutativas tá? como vocês estão vendo aí então é a operação de projeção e junção podem ser comutadas de que maneira? basicamente o que vocês tem que pensar é o seguinte se eu tenho uma projeção em cima e eu quero descer essa projeção certo? estas projeções de baixo tem que ter os atributos que o join precisa pra fazer o join e mais o que tem na projeção final certo? é só isso tá? que é o que está dito aí pra que você precisa saber isso? uma heurística é você vai desmembrar as operações de projeção e você vai mover as projeções para as folhas certo? e você vai tentar ficar projetando só o que você precisa sempre tá? porque aí o que você vai produzindo no meio do caminho é menor então olha isso aqui que eu fiz por exemplo quando eu peguei categoria eu selecionei projeto de poesia mas eu só preciso daí pra cima do código eu não preciso de mais nada só do código então eu projeto só o código mas André você produziu uma coisa que não tinha eu posso fazer isso por causa daquela regra que no final o que vale é a última projeção que tá lá em cima o resto tanto se lhe dá quanto se lhe deu então eu posso produzir aquela ali qual é a vantagem disso? a vantagem é que o resultado intermediário que eu vou produzir é menor porque só tem o código ah André mas você vai ter dois etapas ali você vai ter a seleção e vai ter a projeção vai mas lembre-se o monte de dados vai juntar as duas certo? então ele faz assim ele lê a tupla pega o que interessa e só grava o campo código é por isso que a gente sempre bota as duas juntas ali e geralmente é melhor eu botar a seleção embaixo e a projeção em cima porque você não precisa ficar se preocupando com quem a projeção está projetando certo? você não precisa aí ali no ano vocês estão vendo que eu só preciso do ISBN e do título do livro então eu projeto só aqueles dois certo? depois que eu faço aquele join da esquerda eu só preciso do ISBN então eu projeto só o ISBN certo? então vocês estão vendo que eu faço uma descarga de projeções geralmente elas vão sobre a seleção geralmente que é mais fácil apesar da ordem não importar você tem que tomar cuidado que se você botar a projeção embaixo você pode estar matando o atributo que a seleção precisa e aí tem gente que faz uma projeção uma seleção uma projeção não, não faz isso não faz sentido certo? você faz uma seleção e depois faz a projeção que isso vai virar uma operação só tudo bem? todo mundo entendeu isso aí aí depois o bonte de dados vai tentar pegar sub-árvores dessa e vai tentar fazer uma operação só oi isso não faz sentido por que não faz sentido? você faria a projeção assim aí depois faria a seleção depois faria a sua outra projeção não faz sentido tá certo? porque pense bem como é que isso vai virar o bonte de dados vai ter que ler a tupla concorda? pra selecionar maior que 96 não é isso? então ele leu todo mundo aí depois ele só grava o que você precisa então faz sentido você fazer a seleção e depois a projeção não tem muita vantagem você projetar antes selecionar projetar depois geralmente a gente faz assim como você tá vendo ali porque depois o que o banco de dados vai fazer? ele vai pegar as sub-árvores e vai tentar juntar então por exemplo seleção com projeção ele vai juntar numa coisa só vai fazer isso é por isso que é bom distribuir projeção pra todo lado você diz pô mas não vai dar mais trabalho às vezes pra ganhar um pouquinho eu ficar projetando o tempo todo não porque ele vai juntar as operações então não tem problema bota a projeção na história então é isso gente valeu foi tchau 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 tchau